Desde o começo da semana passada, tive um encontro global na Washington, organizado para a IMF e o World Bank, caminhando com, anualmente, governadoras da IMF, junto com profissionais do setor bancário internacional, e também junto com o mandatário do país e da Isla, não está associada com os institutos, para discutir e deliberar a situação financeira e econômica. E bem que nós portamos uma nota que, de parte da Europa, estava um pouco sobera, para ver com a situação econômica na Europa, nota de Canta Macamba, e em particular a Alemanha, atualmente está passando de um dip econômico, e não está associada por causa do boicot de Rússia, mas em sua influência grande é o país do euro, e por esse motivo é o euro também, a comissão mostra um barato de seu valor. De outra banda, os americanos tiveram um pouco de euforia, porque não tem cifras de emprego, não tem milhões, não tem esperança, e também, não tem crescimento econômico, também tem supera a própria expectativa. Geralmente, eu vejo que o Ejecutivo da IMF indica que, em todo caso, ainda a economia global não arranca sal, vetando também diferentes tragedias, em diferentes contingentes, na Europa, na Ucrânia, na Medio Oriente, na Oriente, na África, e todos esses anos tem um impacto sobre o desenvolvimento econômico global. E aí, eu vejo que a minha pessoa e a delegação com o presidente da Banco Central, e a sua diretora, entre outras, e também, nós sabemos que o nosso próprio Ejecutivo, para começar a nossa própria, com o representante do Instituto do Banco Internacional, entre o JP Morgan, Oppenheimer, Credit Suisse, e também CIBC, e o último que há, estamos participando de um panel, junto com Jamaica, Barbados e Bahamas, que nós discutimos, é diferente, o desenvolvimento que tem, e, basicamente, eu vejo que o turismo é um problema, num momento aqui, semejante, que nós temos uma crise internacional, de algum ano passado, na Estrela e Estrela e Sinaque, Jópeduro, para Aruba, essa é a nossa pior, porque a gente vai usar de dois, Slaco, Aruba, Aranha, essa é a siro definitivo, de Baleiro. E, apesar de ser um petalbaco, todos estão buscando a mesma solução, a mesma forma, essa é a direção, a productividade, a traje, a mais dura, e muito, o sector turístico. No mesmo momento, estamos buscando outra, atividade econômica que não pode fomentar dentro da comunidade, dentro da economia e no mesmo momento sanando finanças públicas remarcável que isso é que nós temos a menção de uma ou outra forma de um fiscal council que nós estamos elaborando e assim nós temos que o panel é interessante e no mesmo momento nós o ministério constatava que Arruba não está fazendo um mau papel se me comparar com o outro islam atrecer diante